E no vídeo de hoje eu vou mostrar dois fornecedores em um com produtos a partir de 58 centavos. Eu tô aqui, ó, na Vegas Eletrônico Atacado e Varejo e também na Vegas Utilidades. Diego, como que eu faço pra chegar? Muito fácil. Rua Carnot, Shopping Azulão, ó, ali o estacionamento do Shopping Azulão, muito fácil, não tem erro. E o número 355. Você pode comprar online no copo da sua casa ou vir aqui também. E hoje, quem vai me acompanhar já sabe, né? É a Larissa. Larissa que tá aqui, ó, me esperando. E aí, Larissa, como é que tá? Tudo bem, Diego? Larissa, tudo isso aqui é novidade pro vídeo de hoje? Isso mesmo, tudo promoção que a gente preparou pra vocês hoje, gente. Já era bom aqui, agora ficou melhor ainda, né? Exato, tem uma novidade agora. A última vez que você veio, Diego, a gente não tinha ainda Vegas Utilidades. Agora eu tô apresentando pra vocês a nossa nova loja de utilidades domésticas, gente. Olha quanta coisa bacana tem pra vocês. Olha que maravilha. Larissa, já tô vendo uma promoção aqui. Isso mesmo. Isso aqui é pano de centro? Centro de mesa, Diego. Centro de mesa, pano de centro. Olha que legal. Olha que lindo, gente. É de qualidade, tá? Não é aquele paninho vagabundo, não. Esse aqui é muito bom mesmo. Estampado. Isso. Pode falar o preço desse aqui? Pode, fala, fala pra gente. 4,99. Tem várias estampas também, tá? Larissa, outra novidade que eu tô vendo aqui, galera. Isso aqui a gente vai falar. Já botamos lá, calma que a gente já vai falar. Exatamente. Esse copo aqui, aquele copo tipo de uísque? Isso, isso mesmo, Diego. É o kit com três copos por apenas 9,99, tá? E é daquele gosto, não é daquele vagabundinho, não, né? É, não quebra fácil, não trinca, tá? É muito bom. E esse prato bonitão aqui? Olha que lindo esse prato, gente. Olha os detalhes dele. Bacana, hein? Por apenas 3,99, Diego. 3,99? Barato demais, né? Larissa, faz uma promoçãozinha aqui dessa tesoura aqui pra gente. Gente, olha, a tesoura não atacada, o kit com três, tá? Olha que bacana. Apenas 8,99, pessoal. 8,99? Isso mesmo, Diego. Baixou, baixou um real agora, hein? Baixou o preço só pra vocês, tá? Esse é o famosinho, né? Isso mesmo. Massageador portátil, borboleta, famoso borboleta, né? Por apenas 4,99. Outra coisa que me chamou a atenção foi o preço desse kit. Isso mesmo, kit de talheres, né, Diego? Kit de talheres. Com seis peças, ó. Tem de garfo também. Esse não é aquele que ferruja não, né? Não, esse é muito bom. De inox, pessoal. Pesado, hein? Qualidade, tá? Chega pesado de tão bom que é. O preço dela era 6,50, mas pra quem chamar que vinha do seu canal, a gente vai fazer por apenas 5,99, tá? Olha que maravilha, 5,99, galera, tá vendo? Isso, reduzimos o preço aí pra vocês. Lembrando que se você mandou mensagem, no catálogo vai tanto utilidade... E os eletrônicos também. Tem a categoria pra vocês verem tudo certinho, tá bom? E se eu quiser a caixa fechada, você é melhor o preço? Com certeza. Só chamar a gente no WhatsApp e negociar, tá bom? Essa aqui já é diferente, né? Isso. Essa aqui tem quatro tesouras, né? Quatro tesouras, isso mesmo, Diego. E o preço dela? 10,99. 10,99, galera. Isso mesmo. Olha só, ó. Escovinha também, ó. 2,99, é isso mesmo? Isso, 2,99, Diego. Aqui também tem aquela kit piranha, né, que fala, né? Exato, ó. E agora chegou pra gente essa menor que o pessoal tava pedindo também, né? Bacana, hein? E o mesmo valor, só 6,99, tá, Diego? 10,12. Tem até essa outra opção aqui também, ó. Que essa aqui o formato é diferente, tá? Olha que legal. Também? 6,99. 6,99. Isso. Olha aqueles cabide infantil, ó. Cabide infantil, pessoal. Apenas 1,99 baixou o preço, ó. Pode ver ali, tava 4,50. De 4,50? Pro vídeo, a gente vai fazer pra vocês por 1,99, tá? Barato, hein, Larissa? Barato, né? E pra gente dar mais uma olhadinha aqui, claro que não dá pra mostrar essa parte toda. Sim. Mas uma coisa que me chamou a atenção, essa toalha é 40 reais. Exato, toalha de banho, Diego. 40? Não. Brincadeira, gente. Só 19,90, tá? Olha que legal, toalha de banho, tá? 19,90. Isso mesmo. Tem várias estampas, né? Tem. Tem modelos diferentes, cores diferentes. Tem pano de prato, tem mais panos aqui também, ó. Isso aqui é tipo toalha de mesa? Toalha de mesa, isso mesmo, Diego. Aquele é centro, né? É, aquele lá é centro de mesa. Eu tenho toalha de mesa de 4 e de 6 cadeiras. De 4 e de 6 cadeiras. Olha essa aqui, gente. Essa aqui é uma toalha de mesa de 4 cadeiras. Olha que bonito. Olha que lindo esse modelo aqui. Caraca. Esse aqui é apenas R$ 9,99, Diego. Esse grandão? Isso, R$ 9,99. R$ 9,99. E a de 6 cadeiras tá saindo R$ 14,99. Tem algumas promoçãozinhas aqui na frente, ok? Mas o foco não é esse aqui. Hoje o foco é isso aqui que Larissa botou. Ah, Larissa. Gente, muita oferta boa pra vocês, viu? E esse kit? Olha, esse kit de utensílio, gente, com 12 peças. Tem mais cores, inclusive, tá, Diego? Tá saindo apenas R$ 34,99. R$ 34,99? Isso mesmo. No outro vídeo, do outro vídeo pra cá, baixou mais, né? Baixou mais o preço. A gente fez uma queima aí também. E tanto faz as cores, porque tem fornecedor que vende só uma cor mais barata e outra cor mais cara, né? Ah, sim, qualquer cor vai tá saindo pelo mesmo valor. R$ 34,99. R$ 34,99, Diego. Esse aqui é aquele kit com... Olha isso, tá bonito, hein? Esse é novidade, gente. Tá vendendo muito. Shopee, Marketplace. Olha que bacana. Ele vem com a tábua de carne. Bonito, hein? Esse suporte lindão aqui, né, Diego? Lindo, lindo, lindo. E as facas, tá, gente? Vem com cinco faquinhas aqui pra vocês, tesoura. Apenas R$ 89,90. Barato, hein? Tem preto, cinza, verde, várias cores. Esse copinho famoso aqui, que só quem usa, quem é famoso igual Larissa. É o famoso copo da Virgínia, né? Gente, esse copo muito bonito. Tá saindo por apenas R$ 35,99 no atacado. Divulguei na faixa de R$ 37,00 a R$ 39,00. E esse aqui é diferente? É, esse aqui a gente fala que é o copo do Neymar, né? Esse modelo. E tá o mesmo valor, R$ 35,99. Bacana. Também vem com canudo, tá, Diego? Com canudo. E já que a gente tá falando de térmico, esse é o com musiquinha? Isso, o copo musical. Vou até ligar aqui pra vocês verem, gente. Olha só que bacana. Larissa, outra observação é o seguinte. E além dessas cores, tem outras cores também, né? Tem, tem bastante variedade de modelos e cores. Olha que bacana. Ó, esse aqui tem LED. Aqui pra você tá lavando ele, é só você rosquear aqui. Ah, é lavável. É separado. É lavar rápido, né? É, exatamente. Que daí não estraga a caixinha. Apenas R$ 29,99 atacado. R$ 29,99? Isso mesmo, Diego. Tem mais cores também. E o copo cuia, que é o famosinho pessoal que bebe cerveja, bebe carnaval, hein? E a gente fez uma promoção especial no copo cuia, gente, pra vocês. Apenas R$ 14,50, tá? R$ 14,50, hein? Isso mesmo. E esse outro aqui, Larissa? Esse aqui eu sei que é famoso. Esse aqui é 3 em 1, né? Exatamente, gente. É o copo long neck, tá? Você coloca a cerveja assim, ele mantém a temperatura. E tem mais, Diego. Ele vem com o abridor de cerveja aqui embaixo também, tá? É bem completo. E também vira um copo, que ele vem com a tampa também. Ah, você tira essa base de silicone. Exato. Aham. Legal, hein? Coloca a tampinha e vira um copo também. É 3 em 1 mesmo, tá? E o preço dele tá 3 em 1 também? Isso, só R$ 19,99, gente. R$ 19,99. Isso mesmo. Ô, Larissa, e outra coisa também. O mínimo, pra quem estiver assistindo o vídeo aqui. Gente, o mínimo de atacado era R$ 300 aqui na loja e pra pedidos online também. Mas se você chamar a gente agora e falar que veio do canal do Diego, a gente vai fazer por apenas R$ 250,00, tá? Olha que maravilha, R$ 250,00. Isso, exclusivo pro canal do Diego. E eu posso misturar, Larissa, um exemplo, um desse, um daquele. Pode, claro. Pode sim. Essa aqui é de 8 watts, da AutoMax. Exato. Caixinha ótima, com LED. Bonita, hein? Muito bonita, né? Tá no preço? Tá sim, Diego. Apenas R$ 24,99. R$ 24,99. Isso. E aí dá pra você colocar o celular aqui também, né? É, ela tem o suporte pra celular também, que é bem bacana. Gostei, R$ 24,99. Isso mesmo. E esse pop-it aqui, na faixa de quanto? Gente, pop-it, sucesso de vendas. Pra vocês, apenas R$ 11,50. Esse é aquele famosinho, né? Que tava estourado na rede social. Isso aí. É o famoso mini-air-condicionado da Shopee, né, gente? Vende demais. Verdade. Tá saindo apenas R$ 34,99. Você lembra que esse aqui custava R$ 120, R$ 150? Ou custo? A gente baixou bastante o preço pra vocês também. R$ 34,99. Tem branco, preto e verde. Esse aqui, gente, é uma novidade que a gente trouxe pra vocês também. Que tá vendendo muito. O pessoal tava pedindo pra gente. É a famosa máquina de donuts, tá, Diego? Olha que novidade legal. Caramba, chique. Eu vou abrir aqui pra mostrar pra eles melhor. Já vai fazer um donut aí pra gente? Exatamente, gente. Pra vocês verem como que é legal. No ao vivo, né? Esse produto aqui pra você vender na sua loja. Olha que linda, gente. Ela é antiaderente também, tá? Importante lembrar pra vocês. Ó. Olha que lindona. Top demais, né, Diego? Bonita, hein? Essa aqui é top, gente. E essa é da grande, né? Porque tem outra que é menorzinha. Isso. Essa aqui é o modelo padrão mesmo, tamanho padrão. Apenas R$ 79,90, tá, Diego? R$ 79,90? Isso mesmo. Posso misturar utilidade com eletrônico? Pode, sem problema nenhum. As peças podem ser diversificadas. O cabinho aqui é esse preço mesmo? Isso mesmo. O R$ 1,99. Além desses modelos, tem vários outros modelos. Tem bastante opção. E é claro que aqui não dá pra colocar tudo. Sim. Mas se você mandar mensagem, vai o catálogo completo, né? Exatamente. A gente manda o link do catálogo pra vocês. Legal. E esse aqui, da Lookton. Também o cabinho top, hein? E muito barato, gente. Só R$ 3,50, tá? R$ 3,50? Eu tenho o V8 também dele, tipo C. Transferência de dados e carregamento rápido também. Exato. Ah, Diego, na verdade, esse, se eu não me engano, eu tenho os três tipos, tá, gente? Ah, tem os três tipos? V8, tipo C e iPhone. Oh, aí que maravilha. Tá bom. Larissa, e esses pendrives aqui? Não é aquele paralelo, não, né, Larissa? Não, não. Esse daí é muito bom, gente. Da Auto Max, marca reconhecida aí no mercado. E a gente fez uma super promoção pra vocês, tá bom? O de 8GB vai estar saindo apenas R$ 12,99. Um real a mais, vocês podem estar levando também uns de 16GB. Ah, eu prefiro levar esse aqui. É, R$ 13,99. R$ 13,99? Isso aí. Legal, hein? Esse é o original da Auto Max, né? Esse é o original, gente. Quem já conhece a Auto Max, é a marca renomada no mercado, né, Larissa? Exato. Larissa, aqui é a sua área, né? Exatamente. Eu não tenho muito cabelo, então aqui é a sua área. Pra mulherada, a gente ama esses produtos aqui. Chegou uma novidade pra gente, né, que é o Babyliss. Olha que lindo esse Babyliss, gente. Ele esquenta muito bem, tá? Bonito, hein? Ele tá custando apenas R$ 22,99. R$ 22,99? Exatamente. Top. Esse também é Babyliss, não? Esse aqui é uma escova alisadora, pessoal. Olha que linda. Ó, tá vendo? Não é que eu não sei nada? Também. Só R$ 19,99. Caraca, R$ 19,99? Isso, muito barato. Comenta quanto que você paga em um adeus aqui, em um shopping, em uma casa que vende esses acessórios, né? Exatamente. Fontezinha pra TV Box, é o preço caindo. Exato. Marca Tomate, hein, Diego? Marca muito boa, viu? Gente, tá custando apenas R$ 9,99 no atacado. R$ 9,99, né? Isso aí é pra TV Box, também pra câmera, alguns modelos de câmera, outros dispositivos, Sim, tem várias utilidades mesmo. Já que caiu aqui o preço, esse carregador aqui, esse Power Bank, quanto pra gente? Gente, Power Bank na promoção pra vocês, pessoal. Pode pesquisar que vocês não vão achar por esse preço, só R$ 19,99. R$ 19,99? De 10 mil miliamperes esse aqui, tá? Barato, hein? Tá barato demais, Marissa. Ah, e esse aqui o pessoal que pergunta, gente, ele serve pros três tipos de entrada, tá? Ele já vem já com os conectores, né? Isso, já vem também, tá bom? E ele, pra ligar ele, só se sacudir ele, ele liga. Exato, é isso mesmo. Esse é chique, hein? Promoçãozinha aqui pra gente. Gente, e 12, bem demais também, nem preciso falar muito sobre esse produto que vocês já conhecem, apenas R$ 14,50 atacado. R$ 14,50. Isso aí, Diego, bom demais, né? Larissa, você falou, e agora uma coisa que eu vou ter que me atentar aqui é sobre esse fonezinho aqui, o M10. O M10, isso mesmo. Favozinho, né? Olha que bacana esse modelo, gente. Ó, você apertou aqui, acho que esse aqui já tá carregado, ó. Ó, que legal. Que bonito. Lindo, né? Top, hein? Esse tá na faixa de quanto pra gente? Esse saindo apenas R$ 17,99 atacado. Promoção. E outro detalhe também, que além de fone, ele serve de um powerbank de emergência, Exato, aqui deixa eu abrir pra mostrar pra eles, Diego. Ele é bonitão, hein, Larissa? É lindo, né? Caraca, só esse preço. Tá vendo, galera? Às vezes você tá num lugar no sufoco, ele dá uma carguinhazinha pra você, né? Exato. No seu smartphone. Uma carguinha de emergência mesmo, né? Beleza, e ele vem assim, Larissa? Vem lacradinho, gente. Top demais, tá? Ó, eu tenho o P47, gente, que é um modelo que tá saindo muito. Ele tem um som muito potente. Bluetooth também, por apenas R$ 19,99 atacado. Ele é pendrive, pendrive não é cartão de memória, né? Tem cartão de memória, tem rádio e tem várias cores disponível, tá, desse modelo? Show, Larissa. Aí, eu tô vendo aqui uma colinha, que é esse preço aqui. Isso, um fone, headphone, né, gente? O pessoal usa muito pra videogame, computador. Olha que lindão, né, Diego? Caraca, bonito, hein? E tá barato demais também, apenas R$ 14,99. R$ 14,99. Exatamente. Esse é com fio também, tá bom? Depois que desliga a câmera, não aumenta não, né? Não, não. Vai continuar o mesmo preço, tá, gente? Só baixa, né? Só vai baixar mais, ó. E esse modelo aí? Esse aqui, gente, tá saindo R$ 13,99. O pessoal usa muito pra trabalhar também, né? Porque ele tem microfone muito bom. Da Xcel também, né? Isso, marca muito boa. Esse cabinho aqui, eu vou te falar. Esse aqui eu vendo lá a 35. Sim. Aqui, Diego, você não vai acreditar no preço, então. Apenas R$ 9,99. R$ 9,99. E é da X-Trade, né? Exatamente, da X-Trade. R$ 9,99, galera. Exatamente. Esse aqui já é o famoso, né? Esse que custava R$ 25,00. Aham, mas acertador de pé, gente. Tapete, né? O famoso tapete. Aí, ó. Só R$ 9,99, Diego. R$ 9,99. Chapinha portátil, tá? Essa aqui não é infantil. Por ela ser portátil, ser mini, né? Porque ela é muito boa, muito prática pra você usar no dia a dia. O pessoal até pergunta se é infantil. Não é, ela esquenta muito. E é bivolt. Essa é top. 110 e 220. Olha, observação. Você é a primeira pessoa que eu vejo falar sobre isso, que é bivolt. Exatamente. E o pessoal que às vezes divulga nem fala que ela é bivolt. Ela é, ela é bivolt, gente. E é um produto que você pode comprar pra usar e trabalhar no marketplace também. Exatamente, Diego. E quase não vai ter gasto com embalagem aqui. Não, e a margem de lucro... A embalagem dela. Exatamente. Só R$ 9,99. R$ 9,99 e tem várias cores, né? Exato. Tem várias cores, gente. Show. Esse aqui também... Essa caixinha, a famosa bolinha, né? Que o pessoal chama, assim. Ela tá na promoção. A gente fez uma queima de preço pra vocês nesse modelo. Ela é muito alta, quem conhece sabe esse produto, gente, é ótimo. Só R$ 16,50. E esse é aquele modelo que você pode parear, se você tem duas, você pareia uma com a outra e você pode deixar em dois ambientes diferentes, tocando a mesma música. Ah, entendi. E esse aqui? Esse aqui é um carregador por indução da Le Long. Que bonito. Olha que bacana, gente, esse modelo, né? Muito ele, hein? Demais. Pressão pra gente? R$ 23,99, Diego. R$ 23,99? Da Le Long. Aqui, acabamentozinho dele. R$ 23,99. Muito bom, bem lacrado também. Lacradinho, né? Isso, lacrado. E essa aqui? Esse aqui é o fone P9 da Chaya. Vende muito também, gente. Tá saindo por apenas R$ 34,99. Tem várias cores? Tem várias cores. Tem o rosa, prata, preto e azul. Acabou, Larissa? Não tem mais? Tem mais, gente. Vamos continuar aqui, já vou dar sequência pra você. Olha aí, fonte. Fonte P9. Chegamos na parte boa também. Essa aqui é top, hein? Cabo solto? Esse aqui vem um cabinho solto. E são duas entradas USB, tá, Diego? Bem bacana esse modelo da Le Long. Duas portas USB. Ele é turbo, gente, 5.1A. Homologado, né? Homologado, exatamente. Homologado, hein? Então, apenas R$ 12,99. Tenho ele os três tipos pra vocês. V8, tipo C e iPhone. Tem ele no branco também. Auto Max, outra qualidade padrão, né? Isso. Carregador rápido também, dois USBs. Cabo solto? Cabo solto também, por apenas R$ 9,99 da Auto Max, gente. E tem as três entradas também? Tem as três entradas, exatamente. Bacana. E Lemox também? Esse aqui da Lemox, gente, eu vou ter ele na entrada de iPhone, tá bom? Apenas R$ 9,99. Caramba, legal também, ó. Muito bacana, né? Homologado, pressão. Esse é veicular? Isso, carregador veicular, gente. Esse aqui eu vou ter dois tipos pra vocês. Tem uma entrada USB e a entrada tipo C, que o pessoal tava pedindo muito também. E os dois estão saindo pelo mesmo valor, de apenas R$ 9,99, tá, Diego? Caramba, duas portas? Duas portas, tá, USB. Duas portas USB. Exato. E o cheirinho, o cheirinho, o umidificador. Olha que legal, gente. Até aqui também não pode faltar. Com LED? Isso, com LED também. Apenas R$ 11,99. R$ 11,99. Lembrando, pessoal, que todos os produtos que a gente tá falando, caixa fechada, você manda mensagem. Isso. Melhora o preço. Então, pra você que quer começar o negócio, R$ 250, você já monta a sua lojinha de variedade. Você pode misturar os produtos. Não é, Larissa? Aham, exatamente. Essa parte aí também é uma das partes que eu mais gosto, Larissa. E já vou começar com esse aqui, ó. Esse aqui. Esse aqui é espetáculo. O kit costura é um sucesso de venda, gente. R$ 39,00, Larissa. R$ 39,00 peças por R$ 5,99. R$ 5,99. Galera, olha a variedade que vem aqui. Olha só. Vários tamanhos de agulha. Tem aquele passar linha. Mais tamanhos de agulha aqui. Tem aquela agulha circular. E olha aqui. Até a maior. Muita variedade, né, Diego? Ó, linha também. Comenta aí quando você paga nenhuma agulha aí. Do vídeo você paga uns R$ 3 a 4 em uma agulha, né? Exatamente. Aham, com certeza. E esse aqui? Isso aqui me lembra da época. Aquela época Retro, né? É, o famoso barbeador de metal Retro, gente. Olha que bacana esse modelo pra vocês. E já vem com a lâmina, né, Larissa? Já vem com a lâmina. Esse aqui já acompanha. Quanto é esse pra gente? Ó, gente. Esse barbeador de metal vai estar saindo pra vocês apenas R$ 4,99, tá? R$ 4,99. Isso mesmo. Show de bola. Isso aqui é o quê? Você que entende, ó. É um kit manicure com cinco peças, tá, Diego? Ele vem bem completo. Vem a tesourinha, vem a pinça, tá? Legal, hein? Cortador de unha. R$ 4,99. Tem várias cores. R$ 4,99. Rota também. Outra coisa que não pode faltar, Larissa? Gente, kit fita isolante, 10 peças, tá? Olha o preço, apenas R$ 6,99. R$ 58,00 uns quebradinhos cada uma, né? É, exatamente. Top. Isso mesmo. E esse aqui também é outro produto que não pode faltar, né? Nossa, é demais. Essa aqui não é aquela cola que vem seca, não, né? Não, não. Essa aqui é muito boa, gente. Pode levar. R$ 12. Garantido, tá? 12 peças por apenas R$ 6,99, pessoal. As 12, essa cartela? A cartela inteira, tá? R$ 6,99. Dividindo aí vai dar uns R$ 0,58 a unidade. E aqui? Vamos lá. Aqui, gente, ó. Kit de escovas adulto e infantil pra vocês, tá bom? Vem com 12 peças em cada kit da marca Nave, tá? Marca muito boa também. Só R$ 11,99, gente. R$ 11,99. Isso mesmo, Diego. E pra gente fechar com chave de ouro... Cola pega rato. Pega rato, só que essa aqui é sem veneno. Exato. Não faz mal, tá, gente? Não agride o ambiente, muito boa. Apenas R$ 2,50. R$ 2,50. Isso mesmo, Diego. Rapaz. Aqui, Diego, outra promoção muito top que a gente tem aqui na Vegas. É a luminária, gente. Com LED RGB. Essa é famosa, né? É, muito famosinha, vende muito. Essa tem LED RGB, relógio, despertador. Tem sons da natureza também, gente. Olha que bacana, hein? É caixinha de som e carrega por indução. Muito completa, tá? Tem até um celularzinho aqui em cima. Ela também funciona como auxiliar, tem pendrive. Funciona, exatamente. Ó, e tá pra cartão de memória também, ó. Tá vendo, galera? Olha que bacana, gente. Essa tá na faixa de quanto, Larissa? Gente, saindo por apenas R$ 49,90, tá? R$ 49,90? Isso mesmo. E essa é da grandona, né? Essa é a grande, isso mesmo, tá? Acabou a promoção ou tem mais? Não, tem mais, gente. Outra promoção muito top aqui pra vocês é esse cortador de unha. É caindo pra esse aqui, ó. É o preço caindo. Cortador de unha, gente. Esse aqui é o grande, tá? Pra vocês. Com 12 peças. Olha que lindo. Bonito, hein? Por apenas R$ 12,99. R$ 12,99. Isso mesmo, R$ 12,99. Eu pensei que você ia aumentar, hein? Não, dá esse Q, marca muito boa, tá bom? Esse Q. Sai aí R$ 1,00 e uns quebradinhos, muito baratinho a unidade, tá? Acabou, tem mais? Tem mais, gente. Balança de cozinha digital. Olha que top essa balança. Suporta até 10 quilos. Muito boa. Sistema de tara, ela desliga automaticamente também. Exatamente. Tem LED indicador. Olha que bacana, gente. Quanto é essa pra gente? Essa daqui tá saindo apenas R$ 13,99. R$ 13,99. Lembrando, caixa fechada os produtos saem mais barato ainda, hein? Tem mais de mil produtos, né? Exatamente. O mínimo na loja, R$ 250,00, né? Era R$ 300,00. Exato. Mas quem for através do vídeo... Quem vier no canal do Diego, R$ 250,00 apenas, tá? R$ 250,00. Isso. E o prazo de envio aqui, mais ou menos? Eu comprei hoje. O quê? 48 horas, mais ou menos? É, um dia útil a gente costuma dar pra envio, tá, gente? Um dia útil? A gente costuma enviar o mais rápido possível pros clientes, tá? E no catálogo já tem tudo, todo esse produto utilidade, tudo, né? Exatamente. No catálogo também vocês conseguem selecionar se é entrega no endereço de vocês, se é excursão no ônibus, já dá pra preencher tudo certinho, já chega completo aqui pra gente as informações. E quem já comprou com a Vegas também, no último vídeo que eu fiz, deixa um comentário aí. Agora você que comprou a primeira vez, você vai comprar a segunda também, porque baixou o mínimo e aumentou a variedade na loja, né, Larissa? Tem certeza, gente, é isso mesmo. Agora somos a Vegas Eletrônicos e a Vegas Utilidades também. Olha que maravilha. Bacana, né? Daqui a pouco eu não chegar aqui, vai ter um galpão grandão aqui, ó. Ah, amém, se eu quiser. Ó, lembrando, Larissa, posso dar uma voltinha aqui se eu puder botar? Claro, fica à vontade, Diego. Pessoal, aqui tem mais uma parte aqui de utilidade, ó, tá vendo? Isso mesmo. Isso aqui não é nem 1% que tem aqui no escuro. Não, tem kit reparo pra pneu, tem estilete. Tá vendo? Olha a variedade. Isqueiro. Ó, cadeado também, tem extensão. Sim. Ó, pra cá, galera, ó. Muita coisa bacana. Ó, olha o expositorzinho. Tá vendo? Tem vários outros produtos, tem fone de ouvido. Olha aí. Ali dentro também tem mais produtos, ó, tá vendo? Isso mesmo. Tem muita coisa, né? É, só vou passar pra vocês também o endereço, né, Diego? Mais uma vez. Isso. Rua Carnot, número 355, box 1 e 2, tá? Galeria KM. É bem em frente aqui ao estacionamento do Shopping Azulão. Ó, vou dar mais um giro aqui, ó, só pra vocês verem, ó. Exato. Isso aqui é o estacionamento do Shopping Azulão, né? Exatamente, Diego. É o famoso aqui, né? Aham. Ó, Rua Carnot, tá vendo, ó? Rua Carnot, ó, galera, ó. Rua Carnot. Ali de esquina é outro ponto de referência também na galeria Pagé do Brás, né, Larissa? Isso, exatamente. Ó, o número 355, não tem erro. Deixa o dedo lá. Deixa o like, se inscreve no canal e deixa o seu comentário também, tá bom? Tamo junto. Vegas Eletrônica na área e Vegas Utilidade também. Tamo junto, é isso aí. Curta, comenta e compartilha. Valeu. Tchau, tchau, gente.